Música Eu coloquei o chip no Corsa Ele não mudou praticamente nada Com questão de baixa Tipo assim, pra trocar de marcha Eu consigo trocar de marcha em 1500 giros Ele ficou bem Bom nessa parte Mas em questão de correr mais Não tá correndo Mas quando eu tô Numa BR, numa via mais rápida Assim que eu engato uma quarta, quinta marcha Ele ficou bem top Aí você consegue sentir bastante diferença Música 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 Trânsito na hora do almoço Como sempre Estressante Lotado de gente Música 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 Tem que andar devagar aqui também Que é uma via cheia de radar Música 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 Mas é isso aí pessoal Vocês que tem Corsa Esse tipo de carro aqui É legal pra mexer Um carro invocadinho É É top Mas isso é garantido gente Se o canal der resultado Podem ter certeza que eu vou Fazer um projeto com o Corsa Fazer um projeto bem top Música Música Encher o Corsa de cavalo Música Música Então pessoal Tem uma loja bem top Aqui perto de casa Tem uns carrinhos Humildes ali Vou mostrar pra vocês Música Aquela loja ali na frente Ó Vou entrar aqui na rua Dar uma volta ali Mostrar pra vocês os carros Tem carro de tudo quanto é jeito Aqui que vocês imaginarem gente Olha lá O Ferrari GTO 911 Carreira S Só Só o carro de Snipe Só Aqui do lado A loja da Land Rover Nosso lado direito Acho que tem um pouco Se enxergar Do outro lado Lá tem uma loja Chamada Box 911 Só tem carro Aqui tem a loja terminada Só um loja top Mas é isso aí Piazada O vídeo é esse Se gostaram Dê um like Se inscreva no canal Apoia nós aí Que Vai ser legal Vai ser legal Essa jornada nova Valeu Tamo junto Tchau 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 Tchau